A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Paulo e Estevam. O nosso programa se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso, então tem muitos momentos que o Paulo vai nos ensinar, desde Saulo. Por isso que nós iniciamos o estudo dessa obra Paulo e Estevam. Depois nós vamos ver as cartas e ver várias outras situações. Mas o que é mais legal são os ensinamentos, que a gente se fixe em todos esses ensinamentos. Tanto da parte do Saulo, das tomadas de decisões em cima da vaidade, do orgulho, da visão curta que ele tem, da visão materialista que ele tem. E que a gente aproveita os ensinamentos de Estevam, de Abigail, de Gamaliel. Porque é tão interessante a estrutura de um pensamento. Todos nós julgamos o tempo inteiro. Faz parte ficar julgando as coisas. Mas, fazendo uma reflexão, como é que você julga as coisas? Como é que é a estrutura do seu pensamento em julgar alguém, julgar uma ideia, julgar uma posição? Quais são os recursos que você usa para avaliar, julgar alguma coisa? Nesse último capítulo, que foi a morte de Estevam, nós vimos três estruturas de pensamentos com relação a isso. A tomaram uma decisão em julgamento. Por exemplo, o Saulo, quando ele soube de Jesus, quando ele foi visitar a Casa do Caminho, quando ele se deparou com o Estevam, com o Pedro, se deparou com aquele trabalho todo, ele julgou, de que forma? Dentro de uma fé cega, sem raciocínio. Como é que ele julgou? Eles são inimigos da lei de Moisés. Então, em cima dessa fé cega, em cima dessa estrutura de pensamento, sem ter uma visão de futuro, sem ter uma visão de querer entender o que está acontecendo, ele automaticamente tomou a decisão de perseguir. Então, em cima dessa estrutura. E ele foi muito influenciado pelo amigo Sadoc, que foi lá contar para ele que um tio dele foi curado, ou seja, ele foi contar uma história, ele pegou a história na visão do amigo, e dentro dessa visão ele fez um julgamento e uma decisão. O Gamaliel, que era justamente o rabino responsável pelos estudos de Saulo, era um homem dentro da religião com a posição de uma hierarquia importante, na hora que ele sabe sobre Jesus, ele vai à Casa do Caminho, conhece Pedro, conhece Estevam, conhece toda a situação, e dentro de uma fé raciocinada, ele se pergunta, mas quem terá sido esse Jesus que trouxe uma ideia tão diferente que eu nunca ouvi falar? Que é essa ideia da caridade, de amar ao próximo, de perdão. E aí ele fica, ele não abandona a religião dele, nesse momento, mas ele fala, me dá os escritos para eu ler, deixa eu entender o que que movimentou os homens da Casa do Caminho. Ele fica numa curiosidade, mas numa curiosidade sadia, querendo entender o que que significava aquilo. Então, ele tem essa estrutura de julgamento, essa estrutura de pensamento de, deixa eu entender o outro lado. Embora fosse bem diferente da ideia que ele tinha de religião, mas ele expandiu o seu pensamento para entender. Esse é o Gamaliel. A Abigail, né, da religião judaica, mas naquele momento que ela vê o Estevão morrer apedrejado, daquela maneira, com tanta gente, com tanto ódio dele, e todo mundo falando tal carpinteiro, que aí ela faz também um questionamento. ela, por que será que esse homem gera tanto ódio? Por quê? O que que ele tem para gerar tanto ódio? Nas pessoas, para combater as ideias dele. E o meu irmão, que é uma pessoa de bom senso, o que que ele viu? Então, ela vai, da mesma maneira do Gamaliel, com a fé raciocinada, ela vai querer entender quem é aquele homem e o que que é aquela ideia. E dentro dessas três estruturas, nós podemos tirar um grande ensinamento. Quantas vezes nós mal ouvimos alguma coisa e já tomamos uma decisão no meio da conversa, e às vezes decisões radicais, às vezes decisões que vão nos trazer prejuízos emocionais, morais, e a gente nem se toca. E muitas vezes, nós, espíritas, que já recebemos as orientações dos espíritos para que tenhamos uma fé raciocinada, porque a fé raciocinada não é só ligada à religião, é sobre as ideias. Às vezes, temos uma fé em algumas ideias, em algumas pessoas, totalmente cega, sem fazer uma análise além, sem fazer uma análise de outras pessoas. Então, eu, nesse último capítulo, para mim, assim, dentro da minha reflexão, foi uma coisa, assim, muito interessante, sabe? E eu acho que a gente pode aprender muito quando formos conhecer alguma ideia nova, alguma ideia que seja totalmente diferente da que a gente já conhece, da gente perguntar, se perguntar, deixa eu vir até o final, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque, quando a gente toma essa decisão, isso é uma decisão de maturidade. é só a gente olhar os personagens Saulo, Gamaliel e Abigail, que nós vamos ver o quê? O Gamaliel, uma pessoa madura emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Abigail, embora seja tão jovenzinha, mas ela já tem uma maturidade espiritual. E nós? Você que está nos escutando, eu que estou aqui estudando, como nós poderíamos avaliar se nós já estamos numa maturidade ou não? Então, a gente tem que fazer valer a orientação de Kardec quando ele pergunta, como é que faz para evoluir nesta reencarnação? Que os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. E eu acho que esse capítulo 9 foi bastante interessante. hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, no meu livro, a página é 155. E o Emmanuel continua falando assim, desde o martírio de Estevão agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Então, veja que dentro da estrutura afobada de Saulo ele causa um estrago muito grande porque neste momento agrava-se o que? Essa perseguição não só aos discípulos como também aos simpatizantes. Ou seja, essas pessoas que aderiram a esse sistema aqui também são pessoas de fé cega. sem ter um raciocínio individual, um raciocínio lógico, uma visão de futuro, uma visão de aceitação, uma visão de diferença. E quantas as vezes nós nos unimos a grupos com determinadas ideias e a gente vai repetindo aquelas ideias mas que sozinho na nossa intimidade nós não saberíamos fundamentar aquele nosso pensamento. e aqui esse capítulo 10 já realmente inicia com essa reflexão. E o Emmanuel diz como se fora tocado de verdadeira alucinação ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Olha, esse é um grande ensinamento fanatismo esse tema fanatismo no dicionário a palavra fanatismo significa zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância uma outra opção faccionismo partidário adesão cega a um sistema ou doutrina dedicação excessiva a alguém ou algo e aí nós precisamos fazer uma autoanálise e para ver se por acaso cada um de nós a gente faz essa reflexão eu tenho algum fanatismo ou religioso ou de ideias eu participo dessa massa nós precisamos saber sobre isso porque isso vai nos dar uma orientação para a gente saber se nós temos maturidade ou não ou se a gente vai naquele bolo se a gente vai naquela ideia sem fazer uma reflexão porque o Gamaliel mesmo ele sendo um rabino da religião judaica ele fala não deixa eu ver o que ele falou me dá os evangelhos me dá os escritos eu quero ler o que esse homem falou embora o Saulo simplesmente decretou ele inimigo de Moisés então o Emmanuel continua e piedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno a igreja modesta onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados era rigorosamente guardada por soldados com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes porque uma coisa que chamou a atenção do Gamaliel foi justamente esse consolo ele poxa mas ele consola como é que é isso como é que isso funciona e aí o Emmanuel continua que Saulo obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico Saulo de Tarso entregava-se aos maiores desmandos e tiranias homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar iniciou-se um êxodo de grandes proporções como Jerusalém de há muito não via a cidade começou a despovoar-se de trabalhadores o caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo cansada na incompreensão e no sacrifício livre das prestigiosas advertências de Gamaliel que se retirara para o deserto e sem a carinhosa assistência de Abigail que lhe facultava generosas inspirações Saulo de Tarso parecia um louco em cujo peito o coração estivesse ressequido de balde mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade inutilmente crianças misérrimas pediram complacência para os pais abandonados como prisioneiros infelizes então em nome de Moisés em nome de Deus em nome de uma religião em nome dos do da fidelidade ele entrou num processo de assim de fascinação né de fanatismo só prevalece a ideia dele e toda vez que a gente determina que só uma ideia prevalece sem escutar as demais nós não estamos no processo de maturidade emocional psicológica espiritual esse é um grande ensinamento para todos nós e o Emmanuel continua que o moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa as rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero incapaz de compreender as circunstâncias que ele havia modificado os planos e esperanças da vida imputavam o insucesso dos seus sonhos de mocidade aquele Cristo que não conseguia entender então como ele não entendia os propósitos de Jesus como ele não conseguia alcançar o porquê daquelas ações de bondade de consolo como ele não conseguia entender o que ele fazia perseguia será que nós agimos como um Saulo você tem alguma ideia que você persegue alguém alguma situação que você persegue que você não dá não dá tempo para as pessoas explicarem que você não consegue ouvir porque mesmo que a pessoa também esteja errada mas quando a gente adquire o hábito de ouvir e entender a gente tem que saber que isso é um engradecimento para nós quando a gente adquire a mente estabilizada a ponto de ouvir ideias contrárias a nossa falar sobre elas mas manter as nossas mas sem gerar confronto e o fanatismo que foi a postura do Gamaliel ele falou não deixa eu entender deixa eu ver deixa eu ler o que ele falou para eu saber para eu poder tomar uma decisão então ele foi pesquisar sobre isso e o Saulo não ele ouviu uma uma ideia errada uma ideia falsa e ele acreditou na ideia falsa que ele ouviu que foi a primeiro momento que Jesus estava que era contra Moisés então o Emmanuel diz que odiá-lo ia o tempo que ele vivesse então o Saulo tomou essa decisão que o tempo que ele vivesse ele iria odiar Jesus já que ele não conseguia entender que ele iria odiar não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta perseguilou na pessoa dos seus caudatários por meio de todos os caminhos a seu ver era Jesus o carpinteiro anônimo o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inesquecível e as lembranças que lhes eram mais carinhosas olha que ensinamento fantástico ele decidiu não ficar com Abigail Abigail inclusive implorou para que ele não tomasse essa decisão e ele simplesmente para que ninguém soubesse que ela era irmã do Estevão e que ele tinha matado o Estevão para que ninguém soubesse que ele gostava da mulher que tinha como irmão seguidor do Cristo ele decidiu não ficar mais com ela mas agora ele está querendo culpar quem? Jesus esse ensinamento é fantástico porque às vezes nós tomamos decisão uma decisão alegando uma coisa quando na verdade é outra completamente diferente e quantas vezes você age dessa forma? então que essa essa cena aqui esse momento do Saulo traga para cada um de nós esse ensinamento quando nós decidimos alguma coisa a gente saber a verdade sobre a nossa decisão porque senão nós nós vamos culpando as pessoas pelo nosso fracasso nós vamos culpando as pessoas pela nossa infelicidade quando na verdade foi apenas uma questão de decisão pessoal de mau uso do livre-arbítrio é que está lá no evangelho sobre as causas atuais das aflições então esse ensinamento aqui que fica assim marcante para o dia de hoje e o Emmanuel continua dizendo que não mais voltar à casa de Zacarias e embora os amigos da estrada de Joupe instassem por suas notícias mantinha-se irredutível no ciclo do seu egoísmo sufocante então ele era muito vaidoso ele não queria ir lá na casa de Zacarias para não encontrar com Abigail e esse egoísmo dele sufocava olha que ensinamento o seu egoísmo te sufoca a tua vaidade te faz sofrer por você ser vaidoso e não procurar o outro para pedir perdão e não tentar uma conciliação e não tentar uma compreensão e quantas vezes nós sofremos por conta desse egoísmo sufocante que a gente impõe a nós mesmos quantas vezes nós não sofremos por tomar uma decisão errada e falar e botar a culpa no outro porque o outro é que fez com que eu tomasse isso não acontece ninguém faz ninguém a fazer nada nós precisamos assumir o controle da nossa vida dar os nomes certos às nossas emoções e toda vez que a gente tiver a visão de futuro espiritual de progresso de promoção espiritual isso vai demonstrar que nós estamos adquirindo a maturidade psicológica emocional espiritual que é a maturidade da Abigail a maturidade do Gamaliel e o Emmanuel continua dizendo que de vez em quando sentia-se premido por uma saudade singular experimentava imensa falta da ternura de Abigail cuja lembrança nunca mais lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa mulher alguma poderia substituí-la no carinho de seu coração entre angústias extremas recordava a agonia de Estevão sua invejável paz de consciência as palavras de amor e de perdão em seguida via a noiva de joelhos implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices então é essa imagem que ele tem e o Emmanuel diz que jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que Abigail fez ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação então que esse é um grande ensinamento que quem mais está fazendo Saulo sofrer é ele mesmo ele é o autor de toda essa agonia de todo esse sofrimento por mais que ele bote culpa em Jesus culpa em Pedro culpa nisso não interessa é ele que está sobrecarregando ele de tantas angústias e tudo isso por conta da grande vaidade dele que esse ensinamento fique para nós para as nossas reflexões e assim aprendemos a tomar melhor a decisão das nossas vidas muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Música 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 A CIDADE NO BRASIL